O videogame ganhou mais espaço na rotina do Miguel nos últimos dias, pelo menos até que os cortes no pescoço e no braço, que renderam 16 pontos, fechem e o medo que ele ficou, passe de vez. Eu estava andando de bicicleta, aí tem uma curva, aí eu falei, vou pegar um pouquinho mais de velocidade para virar aquela curva, aí eu subi, aí eu virei um pouquinho lá, andei, vi os pipos um pouquinho, aí eu desci. Aí no que eu desci, a linha pegou meu pescoço, aí eu senti queimar, aí eu joguei a linha para trás, caí da bicicleta e saí correndo para onde a minha mãe estava. Você ficou com medo? Fiquei, com muito. O médico até me explicou que se tivesse, por pouco não pegou a artéria, né, se pega a gente não tinha dado tempo de socorrer ele, porque ele falou que 4 minutos sangra até morrer, né, vamos dizer. Então, dele foi centímetros que passou, então foi bem profundo mesmo. O Miguel está se recuperando e ganhando alguns mimos em casa, mas a irresponsabilidade continua solta bem perto da casa dele. Esse terreno no bairro Jardim das Nações, todas as tardes, fica assim, lotado de pessoas de todas as idades empinando pipa. Uma brincadeira tranquila se não fosse época de isolamento social e o material usado nas linhas para garantir o famoso relo. E quem for pego usando o material pode pagar uma multa de até mil reais e a brincadeira se torna crime quando pessoas se machucam assim. Mas aí é o grande problema, identificar quem provocou isso. Normalmente, quando no desenvolvimento das patrulhas, né, do patrulhamento, quando identificado isso eles observam a aproximação das viaturas, existe o abandono do material, né, eles quebram a linha e a pipa vai e o material permanece no local. Por um lado, é assim, eu até penso que foi bom não achar, porque a gente ficou tão emocionalmente bravo, né, com o que aconteceu, que acho que se a gente pega na hora acaba fazendo até besteira. No último final de semana, a Guarda Civil Municipal apreendeu 39 latas e carretilhas de diferentes tamanhos e engenharias, contendo linhas chilena e concerol. Tão violentas que rasgam facilmente o papel e em alguns segundos cortam ao meio a garrafa pet. Miguel sentiu na pele esse perigo. Ele gosta de pipa e cada vez mais dá brincadeira pelo celular, porque o recado dele é direto. Gostaria de falar que pode parar, porque isso é uma coisa que vai machucar, não vai machucar você, mas vai machucar quem está andando de moto, quem está se divertindo, quem é inocente.